Boa noite. É um prazer muito grande estarmos todos aqui reunidos hoje para esse evento do lançamento do livro Luciano Carneiro, Foto, Jornalismo e Reportagem, um projeto realizado conjuntamente pelo Instituto Moreira Salles e Fundação Demócrito Rocha, de Fortaleza, e com apoio da Secretaria de Estado e de Cultura do Ceará. E este, um projeto de vários anos, se concluiu agora, durante esse período da pandemia, nós temos grande satisfação de podermos hoje estarmos aqui reunidos para tanto, a partir das instituições que trabalharam nesse projeto, podermos comemorar esse lançamento desse livro, podemos ouvir também depoimentos de Luiz Carlos Barreto e de Evandro Teixeira, ambos fotógrafos conosco hoje aqui, e que conviveram com o Luciano Carneiro. Temos também a presença do secretário Fabiano Piuba, secretário de Cultura do Estado do Ceará, cujo apoio foi fundamental para esse projeto, e também Marcos Tardã, diretor da Fundação Demócrito Rocha, que foi parceira fundamental para que esse projeto se realizasse. Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, a presença de todo o público, e informar que esse é um evento onde, nesse primeiro momento, vamos ter a oportunidade de falar um pouco do projeto, falar um pouco desse esforço de recuperação da obra de um importante fotógrafo, um nome brilhante do Foto Jornalismo Brasileiro em meio do século passado, na década de 1950. E, ao mesmo tempo, depois, numa segunda etapa do nosso evento, teremos um debate em cerca de 30 minutos, com a presença também de Érica Zerves, historiadora, de Víctor Moriama, fotógrafo, e de Tiago Santana, também fotógrafo, para uma discussão sobre o fotogonalismo hoje no Brasil, e o fotogonalismo de hoje também em relação a esse fotogonalismo tão significativo da década de 1950 aqui no país. O fotogonalismo, naquele momento, marcado também por esse grande veículo de comunicação que foi a revista Cruzeiro naquele momento, e que abrigou, de fato, o melhor do nosso fotogonalismo naquele período. Então, antes de passar a palavra aos nossos parceiros, às instituições que trabalhamos juntos, eu gostaria só de fazer um agradecimento rápido à equipe da Coordenadoria de Fotografia do Instituto, principalmente à Raquel Rezende, Andréa Vanderlei, Joana Balabran, diversos outros colegas que se envolveram no projeto de pesquisa, e durante esse longo período ajudaram a um projeto de recuperação da obra do Luciano Carneiro. Esse é um projeto que se baseou fundamentalmente num conjunto originário da família de Luciano Carneiro, de fotografias que estão hoje presentes no Instituto Moreira Salles, e também tivemos a oportunidade de pesquisar, em extensão, os acervos do jornal Estado de Minas, que hoje continuam a abrigar os arquivos da revista Cruzeiro. Então, esses dois conjuntos são a base dessa publicação, e aqui um agradecimento muito especial à família de Luciano Carneiro, à sua viúva, ao seu filho, Luciano Carneiro Filho, à sua filha, também, Tatiana, e aos seus irmãos, Antônio Carneiro e Glauco Carneiro. E esse agradecimento realmente é importante, porque da iniciativa de preservação e, obviamente, de cuidado, um pouco desse legado da memória, se deu os contatos ao longo dos últimos 10, 15 anos com instituições culturais, a partir, inicialmente, da coleção Pirelli Masp, em São Paulo, depois em contato com o Instituto Moreira Salles. Isso se desenvolveu numa sequência de projetos que culminaram agora com a possibilidade dessa publicação que hoje está distribuída nas livrarias e acessível de uma forma ampla. Então, um pequeno resumo e eu gostaria de passar, então, a palavra ao Marco Cardan, da Fundação Pirelli Rocha. Marco. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Sérgio Burghi. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos. Antes, uma rápida apresentação à Fundação Demócrita Rocha, uma instituição de direito privado sem fins lucrativos que tem 35 anos de atuação, sempre com foco na educação. Tem três braços de atuação. Uma editora, uma emissora de TV educativa, parceira do Canal Futura, aqui no Teará, e uma unidade de ensino à distância. A instituição mantenedora da Fundação Demócrita Rocha é a empresa jornalística O Povo, que tem 92 anos de atuação. A parceria nesse projeto nos traz, para a Fundação Demócrita do Rocha, eu diria que múltiplas satisfações, múltiplas realizações, a começar pelo resgate de um personagem do jornalismo brasileiro. Nós somos mantidos por uma empresa jornalística, como eu disse, com 92 anos de atuação. Então, resgatar a história, ajudar a resgatar a história de um grande cearense, grande jornalista, fotojornalista, brasileiro, é uma satisfação enorme, tem muita conexão com nossa atuação. Segundo, realização, uma outra satisfação grande é, mais uma vez, poder realizar um projeto com apoio da Secult, Secretaria de Cultura aqui do Ceará, mais uma iniciativa em prol da cultura cearense. E aí, eu faço um agradecimento especial aqui à figura do secretário Fabiano Piuba, que, por sinal, pode ressaltar, é um dos principais articuladores aí no país na lei Aldir Blanc, que está movimentando o cenário cultural de todo o país neste momento. Então, fica aí, registro também agradecimento e respeito à figura e à atuação do Fabiano Piuba. E, finalmente, com a satisfação enorme poder estar realizando aquele que esperamos ser uma primeira parceria com o Instituto Moreira Salles, que é, como se sabe, uma referência nacional e internacional de preservação da memória, em especial da fotografia, mas não apenas da fotografia. Então, isso é uma satisfação e orgulho. O Ceará, como se sabe, é uma terra de grandes fotógrafos, além do Luciano Carneiro, Chico Albuquerque, e ainda um que está aqui conosco hoje e vai contar algumas histórias daqui a pouco. Luiz Carlos Barreto, que é outro personagem icônico da fotografia brasileira e também do Cearense. Enfim, registro aqui muitos agradecimentos e satisfação da fundação Demócrita Rocha em poder assinar esse projeto em parceria com o Instituto Moreira Salles e a Secult. Muito obrigado, Sérgio Burgui. Obrigado, Tardã. Muito obrigado. Queria, então, também passar para Fabiano Piuba, secretário de Cultura do Estado do Ceará para que comentasse conosco esse projeto, um projeto que, de fato, sem o apoio da Secretaria não teríamos realizado e que, como já mencionei anteriormente em outras conversas, para nós, realizar essa parceria com a Fundação do Márcio do Rocha e com a Secretaria representou oportunidade também de vincular, de fato, um projeto importantíssimo de pesquisa às suas raízes, às suas raízes reais que estão no Ceará. Então, mais do que apenas um projeto de caráter de recursos, ele foi, na verdade, eu acho que a articulação absolutamente necessária para que esse projeto tivesse o significado que ele tem, porque ele é fruto exatamente dessa conjugação de esforços que fizemos ao longo desses anos. Então, secretário, por favor. Boa noite, Sérgio, Gurgi, é uma satisfação, alegria, a gente está nessa plataforma aqui, nesse mosaic contigo, com o Tardã, e para mim é uma satisfação também com o Evandro Teixeira e com o Luiz Carlos Barreto, o Barretão, e a gente vai ter aqui a oportunidade de conversar um pouco com duas personagens que tiveram essa convivência com o Luciano Carneiro. Esse projeto, ele teve ali um tempo de confabulação, de maturação, e em meio à pandemia, vejam só, a gente está lançando essa obra tão relevante para o fotojornalismo e para a cultura não só cearense, mas brasileira. Eu creio que um dos seus momentos ali de cimentos foi a exposição que o Instituto Moreira Sala fez aqui com a Secretaria da Cultura no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, foi a exposição do trabalho da obra do Luciano Carneiro e sobre sua curadoria. A partir dali, confabulações foram sendo pensadas, e a Fundação Neymar de Rossi nos apresentou um projeto muito importante, muito bacana, que era a publicação deste livro, que estamos lançando hoje. E este livro revela o Luciano Carneiro para além de um nome de uma avenida aqui em Fortaleza. Ele nos permite uma outra leitura do cidadão fortalezense, do cearense que viajou e mirou o mundo em meio aos principais acontecimentos mundiais de seu tempo, fazendo fotojornalismo e reportagem. Ou melhor, do próprio reportagem, como ele próprio define a época. Então, talvez o Barretão e o Evandro também se classificavam ali profissionalmente como fotorreportes na época que conviveram com o Luciano Carneiro. Então, a sua produção, a produção do Luciano Carneiro, sobretudo as coberturas como correspondente estrangeiro de guerra, da Guerra da Coreia e da Revolução Cubana, bem como reportagens importantes, como no Japão, União Soviética e África, mostram uma produção que extrapolou o seu tempo e ganhou relevância histórica e agora, com essa publicação, ela ganha um relevo também editorial. Mais uma coisa, a gente chamou a atenção com o encantamento do Luciano Carneiro, a sua junção, seu liame entre o fotógrafo e o fotojornalista. jornalista, desculpe, porque o pergador aqui está ativando, meu Deus do céu, ele pega um discurso. Me perdoe, me perdoe. Tempo de pandemia tem dessas coisas, não é, Sérgio? Não há problema, não há problema. Não, e aguardando, então, um pouco essa questão possa ser trabalhada, é importante dizer que esse é um projeto que mergulha, quer dizer, na obra de um fotógrafo que durante muito tempo permaneceu de alguma maneira submersa, eu acho que esse é o termo, está aí presente, viva, ela está hoje, quer dizer, em uma condição existente, física, nos arquivos do Estado de Minas, e também nesse conjunto reunido hoje pela família, nós estamos no Instituto Moreira Salles, mas é um conjunto que durante quase 60 anos permaneceu na memória daqueles que conviveram com o Luciano Carneiro naquele período, na memória de uma geração que foi leitora do Cruzeiro, que cresceu também com o Cruzeiro nos anos 40 e 50, mas que de fato depois de meados da década de 60, final da década de 60, eu arriscaria dizer essa presença do Luciano, do seu trabalho, foi-se gradualmente com o seu mergulho, mas realmente foi uma oportunidade muito grande de voltar, de podemos trabalhar isso, mas queria voltar então ao secretário. Eu vou ter que entrar no celular, mas acho que vai dar tempo de concluir aqui, Sérgio, peço desculpa a você e aos demais amigos e amigas que estão nos acompanhando, mas eu estava dizendo que uma coisa que me chamava atenção com o encantamento de Luciano Carneiro, era a sua junção entre o fotógrafo e o jornalista, entre aquele que mira e o que escreve, mantendo, como ele próprio coloca, os olhos abertos e a máquina pronta para selecionar... Bom, como costuma acontecer, mas acho que estamos com alguma dificuldade de conexão com o Fabiano. e eu acho que ele coloca algo importante, que é exatamente essa relação do Luciano Carneiro como, ao mesmo tempo, repórter e fotógrafo. Acho que aí há uma questão fundamental um pouco na história do Luciano Carneiro, quer dizer, um jovem cearense que começou já aos 16 anos na imprensa em Fortaleza, trabalhando, enfim, em várias funções ali como, de certo modo, estagiário, aprendiz em órgãos da imprensa dos diários associados em Fortaleza e que depois, inclusive, trabalhou também na rádio, se formou ou estudou em ingresso do direito na faculdade de direito em Fortaleza e construiu, na verdade, uma relação com a reportagem, com a escrita, com o texto muito estruturado. Então, esse é um dado relevante da trajetória dele, é um pouco como o Fabiano Piuba colocava, essa questão específica, quer dizer, da união tanto da reportagem no texto quanto da fotografia. E um dado relevante da trajetória do Luciano Carneiro é entender que na Cruzeiro ele permaneceu no expediente da Cruzeiro sempre como parte do corpo de repórteres, enfim, daqueles que redigiam as matérias e também permanentemente, simultaneamente, como parte do departamento de família. Então, ele atuou nessas duas frentes o tempo todo. Esses são dados relevantes, e eu queria, então, talvez agora, que a gente está com algumas dificuldades, tanto em relação ao Fabiano e o próprio Luiz Carlos Barreto. Não, aqui está tudo legal. Então, pedir um pouco nesse momento que o Evandro talvez falasse um pouco para que a gente pudesse seguir numa ordem que era um pouco pensada, mas que permitiria com que a gente agora aguarde também essas questões técnicas. Ah, não, estamos de volta para o dia agora. Ô, Sérgio, ô, Sérgio, eu não tenho nenhum problema tecnológico no momento. Eu me dou muito mal com a tecnologia, mas no momento ele está tudo ok. O som está bom, a imagem está boa, tudo bem. Você está mais bonito que o bolo de milho, rapaz. Perfeito. Então, Fabiano, eu gostaria só de pedir talvez, Fabiano, se quiser. Um minuto, por favor. Eu só queria pedir que o Fabiano talvez avançasse para depois passar para o Luiz Carlos Barreto e depois para o Evandro. Fabiano. Bom, a minha convivência com o Luciano antecede ao jornalismo. Nós, na juventude, fomos companheiros companheiros de rua das praias de Fortaleza, praia de Irassema, tomávamos banho juntos no Pirambu, também, Praça da Badeira, onde o assistente namorava as meninas do Colégio Imaculado da Conceição. Enfim, a minha convivência com ele antecede ao jornalismo. depois nós nos tornamos jornalista. Ele como repórter do Correio do Ceará e eu como repórter do Jornal Democrata, que era um jornal de um senador, partido progressista, sei lá. Naquela época já existiam esses partidos, né? Então, depois nos reencontramos aqui no Rio de Janeiro. Quando, então, ele entrou pro Cruzeiro, ele vindo dos diários associados diretamente, eu não ingressei no Cruzeiro logo, imediatamente. Depois, com a chegada do Indalésio Vanderlei, que era um fortaleza também cearense, amigo nosso de juventude, do Luciano quanto mesmo, nós, aí, eu entrei pro Cruzeiro através de um concurso de reportagem, porque na época você tinha, o Luciano quebrou uma regra, a primeira regra que ele quebrou era essa, de que o Cruzeiro era tudo em dupla, era o repórter e o fotógrafo, era Davi Nassi, Jamazon, Zé Lial, Zé Medeiros, Jorge Ferreira, Rí Balô, era tudo em dupla, o Luciano quebrou essa regra, passou, ele já era um repórter de origem, escrevia seus textos, e ele se tornou fotógrafo mais pela questão do paraquedismo, da aviação, foi o caminho da fotografia do Luciano, começou ele fazendo fotografias ainda amadoras, dos voos que ele fazia, tinha um piloto amigo dele, que era um instrutor dele, meio maluco, que era chamado Balalaca, e ele tinha muito receio de voar com o Balalaica, que era muito arrojado, fazia piruetas, então, então, ele fotografava quando voava com o Balalaica, no Cruzeiro, ele teve uma importância fundamental, não só no Cruzeiro, mas no jornalismo brasileiro como um todo, porque ele elevou a fotografia, mesmo antes de viajar, de ir para para, ele, 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 a fotografia era uma simples ilustração de um texto, e o Luciano lutava pela fotografia narrativa, a fotografia não era apenas para ilustrar um texto, mas contar uma história visual, visualmente, e nisso criou também uma regra que era o fotógrafo participava da paginação, junto com o paginador, para poder dar a narrativa fotográfica, essa fotografia significa isso, essa que era uma narrativa fotográfica e uma narrativa de texto, isso deve-se ao Luciano, e eu devo ter me tornado fotógrafo também a ele, ele me convenceu, porque eu fazia dupla com o Indalese, aí ele falou, Barreto, por que que você, fotografia é um negócio facílimo, você, em uma semana, você, ele e Zé Medeiros foram meus professores de fotografia, porque eles diziam, quem fotografa e escreve, além das outras vantagens, tem a vantagem de que viaja mais, o cruzeiro paga só uma diária, paga só uma passagem de avião, então, você tem muito mais vantagem de pegar boos assuntos e viajar para o exterior e tal, então, eu me tornei fotógrafo, o Flávio Dan se tornou, passou a escrever, já era fotógrafo, passou a escrever, o Zé Medeiros, que também não escrevia, não gostava de escrever, era originariamente um fotógrafo e visceralmente um fotógrafo, passou a escrever, quer dizer, o Luciano quebrou muitas regras, inclusive introduziu o 35mm, porque a fotografia jornalística no Brasil era toda speed gráfica, o Jean Monzon é que introduziu a roleflex, que era aquela máquina que você, como dizia o Cati Bresson, a roleflex, você enquadra pelo umbigo, o Cati Bresson não suportava a roleflex, porque era uma máquina que a imagem era enquadrada pelo umbigo, então o Luciano Galnero, os engenheiros gráficos lá do Cruzeiro, não aceitavam o negativo 35mm, só aceitavam no máximo o 6x6, porque a rota gravura, eles diziam que não dava boa impressão no 35mm, era muito pequeno, e era granulava demais e tal, então como o laboratório do Cruzeiro era um laboratório muito bem dirigido pelo Irineu, que era um mulato espetacular, inteligentíssimo, que conseguiu fazer um grão melhor do que o 6x6 e do que a Speed Graph para atender as exigências para poder usar o negativo 35mm. E isso tudo foi luta do Luciano, e a importância dele, portanto, transcende ao fato dele ser um grande fotógrafo, ele era um grande fotógrafo, mas um inovador, um inovador da profissão. O Jornal do Brasil, depois da fase do Adilo Costa Filho e com o Amilca de Castro como paginador, que era um artista plástico, então, aí surgiram os fotógrafos também no Jornal, o Jornal do Brasil, Evandro Teixeira e outros mais, eu não me lembro do nome, só guardei meio por um parentesco levante que nos tratamos como primo, quer dizer, o Jornal do Brasil passou a adotar também o 35 milênios, então, esse jornalismo moderno brasileiro deve tudo isso ao Luciano de Caneiro, tá? E não é à toa secretário, não deixe nunca, o maior prazer que eu tenho quando chego em Fortaleza, é ir do aeroporto para a cidade pela avenida Luciano Carneiro, essa avenida é uma homenagem maravilhosa, porque liga o negócio da aviação e da personalidade dele, não é? É isso. E não quero deixar de passar aqui em branco o elogio que eu tenho que fazer ao Instituto Moreno Salles, ao Sérgio, por esse empreendimento, esse, aliás, há dois anos atrás, eu conversando com o Sérgio, eu falei do acervo, onde é que anda o acervo do Luciano Carneiro? porque nós no Cruzeiro tínhamos uma estratégia, como o Cruzeiro não limitava o número de chapas, o número de cliques, vamos dizer, você trabalhava fartamente com muito filme, a gente usava um sistema de o era 10 por 1, para você obter um uma boa fotografia, fazia 10, então havia uma sobra de negativo, em geral ficava 5 para o arquivo do Cruzeiro e 5 o fotógrafo se apoderava, porque na época não existia muito a lei do direito autoral para o fotógrafo, só surgiu depois, aqui no Brasil. Então, o Instituto Morão de Salles realizou um trabalho de garimpagem desse arquivo do Luciano, foram dois arquivos que, dois legados fotográficos que não podiam se perder, do Medeiros, que guardava os negativos dele embaixo da pia da cozinha, o Medeiros era meio deslachado com isso, o Luciano não conservou os negativos dele, com ele e o Cruzeiro, o Sérgio depois foi lá e vai nos contar a história da resgate desse acervo, desse legado. Não é isso. Luiz, Luiz Carlos, muito obrigado, quero agradecer esse depoimento, muitas questões importantes se levantou, muitas ainda mais, óbvio, para a gente falar, mas gostaria também, então, talvez, perguntar ao secretário se ele queria concluir algo, depois passar ao Evandro, porque a gente um pouco se aproxima do tempo que a gente teria para essa primeira fase do nosso encontro. Fabiano? Sérgio, companheiros, me perdoem pelo problema técnico, se você permite, eu escrevi um breve texto que não leva mais do que três minutos, e aí eu posso retomar um pouco o fio, leio esse texto e finalizo aqui a minha participação, pode ser? Pode ser. Pode ser. Bom, então, vou rebobinar um pouquinho aqui o tempo, ouvindo aqui o Luiz Carlos Barreto, me fez lembrar um dos contos do Eduardo Galeano, a memória é um porto de partida, então, o Barretão puxa aí um fio dessa memória e ela gera aí uma história muito interessante. Eu estava dizendo, Sérgio, que este livro revela o Luciano Carneiro para além de um nome de uma avenida aqui em Fortaleza, e que sim, Luiz Carlos Barreto, vamos manter essa trajetória, esse percurso, esse fio aqui na nossa cidade. Ele, o livro, nos permite uma outra leitura do cidadão fortalezense, um cearense que viajou e mirou o mundo em meio aos principais acontecimentos mundiais de seu tempo, fazendo fotojornalismo e reportagem. Então, sua produção, sobretudo as coberturas como correspondente estrangeiro da guerra da Coreia e da revolução urbana, bem como as reportagens no Japão, União Soviética e África, mostram uma produção que extrapolou seu tempo e ganhou relevância histórica. Mas uma coisa me chamou a atenção com encantamento do Luciano Carneiro, a sua junção perfeita entre o fotógrafo e o jornalista, entre aquele que mira e aquele que escreve, mantendo, abro aspas, ou citando, os olhos abertos e a máquina pronta para selecionar as imagens que tenham significação e assim interpretar a vida. Fecho aspas. Essa escrita e olhar se fundem na significação ou seria ressignificação e na interpretação da vida. Luciano Carneiro escreve como quem fotografa suas frases suas frases são curtas como cliques de sua máquina leica ou holiflex. A matéria sobre a Revolução Cubana revela isso com maestria. Está aqui essa matéria que eu estou falando. Ele escreve como quem fotografa Fidel Castro e que reencontra as ruas de Havana, vírgula. Agora com a multidão de sorriso novo, vírgula. Mestejando a queda da ditadura e a entrada triunfal do herói de Sierra Maestra, vírgula. Mandante da vitória, vírgula. Havia brilho no olhar de cada um, ponto. E lágrimas, ponto. Luciano Carneiro quase que escreve como se estivesse fotografando. Suas frases são curtas, quase como no tempo de um clique. Os fotógrafos contemporâneos de hoje falam muito em narrativa e ensaio fotográfico. Luciano Carneiro mais contemporâneo ainda falar em significação e interpretação da vida. A fotografia como significação e interpretação da vida. Isso para mim é genial. Gosto muito de pensar a ideia da fotografia como construção de história e de narrativa, nem como aquela síntese que fotografar e lançar luzes sobre o tempo e o espaço. Penso que, quando Luciano Carneiro fala em significação e interpretação, ele está falando aqui dessas luzes e narrativas. Mas essa ideia de significação e interpretação da vida é muito instigante, amplia a percepção da fotografia. No mais, dizer que essa parceria interinstitucional entre a Fundação de Márcio Rocha, o Instituto Moreira Salles e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no âmbito da Secretaria o Museu de Imagens e Som, o MIS e o Foto Festival Solar, cumprem um papel editorial de extrema relevância cultural e acadêmica, pois faz energia uma obra e uma vida e foram marcantes, realizaram uma carreira profissional tão breve, mas substancial para o fotojornalismo brasileiro. Quero parabenizar a você, Sérgio Gurbos, pela bela e competente organização ao tempo que este livro é uma celebração, ele é também uma maneira de agradecimento. Muito obrigado, Luciano Carneiro. Muito bem. Muito bem. Ok, muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Então, gostaria de passar ao Evandro, queremos te ouvir, Evandro, como essa última fala e colocação desse momento agora nosso aqui de abertura e depois vamos a esse debate um pouco também sobre questões da fotografia hoje, né? Evandro, por favor, seria muito bom. Olha, a minha vivência... É muito bom agora poder te ouvir também. A minha vivência com o Luciano Carneiro foi um pouco curta, porque a minha vivência lá no Ocruz, ele era mais com o Zé Medeiro, que foi meu professor desde o tempo da Bahia, que ele tinha uma aula que correspondesse lá no Afigarra, no Ocruzelo, e eu fazia essa aula e eu cheguei à fotografia através do Zé Medeiro, naquela aula que ele dava pelo Ocruzelo. E chegando ao Rio em 57, para trabalharmos o viado associado, o viado associado do jornal Viado da Noite, que era na Tacatura Cabral, onde tinha a Pedra do Sol, que era o berço do samba do Rio de Janeiro, e ali chegava o pessoal do Ocruzelo, da noitada, da cachafada, da música, do samba, etc, etc. O Viratão de Lemos, que era um repórter, o Barretão deve lembrar muito bem do Viratão de Lemos, que era um amatonete engraçadíssimo, que ele ia para o viado do Alcruzelo para ficar na farda do samba da madrugada. E minha vivência, quase que eu não tive vivência com o Barretão naquela época, conheci o Barretão muito depois, mas a minha vivência ali era o Geraldo Viola, era o chefe do laboratório, o Elinor, que era um excelente profissional, uma pessoa incrível, um lato alto, magro, mas uma pessoa de uma magnitude impressionante. E o Peret, o amigo da onça, que era uma figura muito enratada também. Então, o Sando Carneiro era uma pessoa um pouco reservada, não era muito chegada às noitadas de samba lá na Pedra do Sal. Ele era muito reservado e eu ia muito ao cruzeiro para estar com o Remedeiro e aprendi com o Olinor lá no laboratório. E o Remedeiro foi sempre meu professor. Então, foi uma vivência muito, eu diria, que não tão grande quanto foi com o Remedeiro, com o Amigo da Onça, o Guilherme Tandilemo, o Inalesto Anderley. Mas foi uma pessoa que me deixou muita alegria, que me deu muito aprendizado, porque eu me lembro na morte do Luciano Carneiro, eu nunca me lembro de ter chorado tanto quando aquele impacto, daquela queda, daquele avião na sua volta de Brasília para aquela reportagem das meninas lá de Brasília, que foi uma coisa triste. E a coisa mais interessante, mais bonita que eu presenciei na vida de um jornalista, de um fotojornalista, foi o enterro do Luciano Carneiro. Eu me lembro, não sei se o Barretão lembra disso, quando o corpo dele estava saindo do Cruzeiro, lá na rua do Livramento, nós, o Fotão, centenas de filmes 120 foram abertos, jogados em cima do caixão do Luciano Carneiro, e ali a gente se derramava de choro. Eu, por exemplo, nunca chorei tanta minha vida, e um garoto, um jovem jornalista, baiano ali, com aquela equipe de aço, o Fotão do Cruzeiro, na época, era como um deus, era como um astro de Hollywood. Então, eu chorava tanto ali daquele momento tão triste, daquela figura tão importante para os armadilhos brasileiros, e ali ele estava indo embora, e a gente jogando o filme 120 da Roliflex, tirava o filme da Roliflex, jogava em cima do caixão, foram dezenas de filme jogado em cima do caixão, foi uma das coisas mais lindas do Brasil. Eu acho que o Luciano Carneiro nos deixou muita alegria, nos deixou muito aprendizado, e eu acho que foi muito importante, eu tive pouca convivência com ele, mas foi importante, muito importante, e eu acho que eu aprendi um pouco com ele, mas aprendi também muito mais, como eu disse aqui, foi meu professor desde o tempo de aprendizado no seu curso por correspondência à loucura, ainda lá na Bahia. Muito bom, Evandro, muito, muito bom te ouvir também, eu acho que com isso eu gostaria então de agradecer os deputados depoimentos de todos vocês e para que a gente agora também passe para a continuidade desse evento, nós vamos estar aqui todos juntos, mas vamos na verdade agora receber também os nossos convidados também para esse debate que vai se seguir, então agradeço novamente, quer dizer, Tardã, agradeço ao secretário também por esse momento. Muito boa noite ao Evandro, Luiz Carlos Barreto, Fabiano, muito obrigado a todos, um excelente mês aí, Luiz Carlos Barreto, também Evandro, Piuba, continuam aqui, mas enfim, agora passamos para essa outra etapa da nossa conversa, né? Então, a todos vocês que estão nos seguindo, esse momento que passou um pouco da nossa expectativa, ele era na verdade, e foi pensado para marcar um pouco essa relação de projetos na área de cultura que são tão relevantes, tão importantes, eu gostaria só, enquanto a gente aguarda, né, quer dizer, a presença e entrada dos nossos convidados para o debate, quer dizer, fazer apenas uma afirmação, fruto desse projeto. esse é um livro que reúne um olhar, uma perspectiva sobre a produção de Luciano Carneiro ao longo do seu período de profissão, de 11 anos na revista Cruzeiro, né, que é o seu período intenso de produção profissional, e como fica evidente dos depoimentos, né, de Luiz Carlos Barreto, de Evandro Teixeira, ele de fato foi talvez o principal nome do fotionalismo brasileiro na década de 50, e o seu falecimento foi uma grande tragédia. Um aspecto importante que a gente deve levar em conta, e que eu gostaria apenas de deixar isso colocado nesse momento, antes que vamos à próxima etapa, é refletir por que e como uma obra e uma produção de tal relevância pode entrar num período tão alongado de um certo esquecimento algo que fica submerso durante tanto tempo. Eu acho que isso fala muito de questões estruturais da sociedade brasileira, fala sobre a questão da memória, mas fala também sobre o fato de que, claramente, o legado artístico, o legado criativo de uma determinada geração, ele precisa ser pensado e trabalhado pela geração subsequente e assim consecutivamente. Esse processo de diálogo com a produção das gerações que nos antecedem, daqueles que moldam o nosso próprio presente é fundamental. É isso que é, de fato, a matéria-prima da cultura e a matéria-prima da liberdade e isso depende da liberdade. De alguma maneira, a obra do Luciano Carneiro também foi marcada por um período prolongado no Brasil, que se sucedeu a partir de meados dos anos 60, o regime militar, onde houve um refluxo, obviamente, das atividades culturais. E esse trabalho, de alguma maneira, submergiu e as gerações que se seguiram, digamos, ao trabalho do Luciano Carneiro, de alguma maneira, se viram privadas desse processo, quer dizer, de ressignificação, de embate e de aprendizado com o legado daqueles que nos antecedem. Então, evidente que agora, retomar isso é muito relevante, mas eu acho que aponta também para essa questão fundamental da própria cultura, de seus processos e dessa base fundamental para a cultura que é a liberdade. Então, com isso, eu gostaria de chamar também Érica Zerves, que vai agora conosco participar. Bem-vinda, Érica. Gostaria de chamar também Victor Moriama e Tiago Santana. Boa noite. Bem-vindos. Acho que tivemos um pouco esse momento que é uma celebração um pouco institucional, um pouco necessário para, enfim, pensarmos e retomarmos algumas questões, mas temos aqui um tempo, um tempo previsto que podemos, quer dizer, nos dedicar, como planejamos, a pensar as questões ligadas à fotografia ou ao jornalismo na perspectiva tanto das relações entre a produção de imagens, a sua relação com aspectos de um engajamento e um comprometimento dos autores em relação aos seus temas, e um olhar sobre a produção da década de 50, essa década em que Luciano Carneiro produziu e a fotografia contemporânea. Gostaria rapidamente apresentar a Erika Zerbe, historiadora, mestrado, doutorado, pós-doutorado em torno de pesquisas ligadas à imagem, ligadas ao fotogonalismo, ligadas às questões do fotogonalismo de vertente humanista, com uma produção muito relevante para a reflexão sobre a fotografia brasileira e a fotografia internacional. Também Victor Muriama, fotogonalista contemporâneo com trabalhos fundamentais em regiões como a própria Amazônia, com trabalhos publicados internacionalmente, com uma atividade muito intensa em relação às questões do presente, aos embates em relações tanto ambientais, mas como questões sociais, e isto com uma produção de repercussão e amplitude também nacional e internacional. E Tiago Santana, fotógrafo, editor, com uma longa trajetória na fotografia brasileira e com uma atividade muito importante hoje também de reflexão e de fomento a atividades do contexto contemporâneo da fotografia, como diretor artístico do Festival Solar em Fortaleza. E eu acho que é uma oportunidade que nós temos de, de alguma maneira, pensar questões que levantamos e abordamos, enfim, que estão presentes um pouco nesse aspecto da vida de um fotógrafo cearense brasileiro, que foi o Luciano Carneiro, um pouco dessas experiências dos seus companheiros de trabalho naquele momento, como alguns dos relatos e questões que o Luiz Carlos Barreto colocou. Mas, enfim, eu acho que mais importante é pensar um pouco essa noção de uma fotografia de verdade humanista, pensar um pouco a origem desses termos e dessa conceituação. E, para isso, eu acho que é muito importante podermos ouvir a Érica, então, que eu acho que pode abrir um leque para a gente em todas essas questões de uma forma estruturada e sistemática. Eu acho que isso nos permite um pouco, então, ouvi-la para depois tentarmos pensar essas questões nesse arco de tempo, que é um arco que se estende para além de 60 anos, um arco que se estende para a Segunda Guerra, para períodos anteriores da Segunda Guerra, eu acho que a gente está falando num contínuo de uma prática fotográfica onde tanto a trajetória do Luciano como a trajetória contemporânea também do Vitor e do Tiago são igualmente relevantes e, de alguma maneira, tudo isso se toca. Então, bem-vindo a Érica, bem-vindo o Vitor, bem-vindo o Tiago, agora com vocês eu passo a ouvi-los. Obrigada, Sérgio, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pelo projeto do livro, tão aguardado, e que vem um bom momento. E eu queria agradecer também o convite de estar participando dessa mesa tão interessante, tão bacana, e ter a oportunidade de conversar com vocês todos sobre essas questões que são questões que me mobilizam muito durante toda, realmente, a minha carreira de pesquisadora. Quer dizer, eu trabalho com essa ideia, com as questões do fotovirinalismo, como você falou, durante o meu doutorado, a minha pesquisa trabalhou um pouco com a ideia dessa formação da noção do fotojornalismo e da ideia do fotojornalista moderno, como esse personagem tão mítico mesmo, como isso foi sendo construído. Então, o que eu proporia conversar um pouco com vocês hoje seria justamente pensar um pouco essa noção de humanismo na fotografia e quais são algumas das raízes históricas dessa noção, que é muito variada. Ela é um pouco difícil de ser abrangida totalmente, porque ela tem nuances e ela é bastante variada. Então, eu queria propor para vocês voltar um pouco lá para o começo do século XX para as primeiras décadas e como que isso veio dentro do fotojornalismo. Então, só para dizer que vai ser um panorama bem geral, bem rápido para eu ficar dentro do tempo que a gente combinou, mas para dar uma ideia de que tudo isso é construído historicamente, que a ideia do Luciano Carneiro como um fotojornalista, moderna como um fotógrafo de guerra está sempre em associação com uma fotografia e com uma construção histórica que vem antes dele e que passa por ele e que segue, que continua. Então, eu vou propor fazer um pequeno panorama dessa ideia de humanismo no fotojornalismo, em especial na fotografia de guerra, porque a gente vê que tem uma proximidade, com a construção da figura do fotojornalista moderno e essa estética fotográfica da fotografia moderna. Então, a opção por fotografar o âmbito humano da guerra em contrapartida ao âmbito tecnológico, ela tem no entreguerras europeu uma filiação política bastante clara. Isso é um pouco que eu queria trazer. Então, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, um debate bastante exaltado pode ser acompanhado por meio dos álbuns fotográficos que estavam sendo editados ali entre o fim da década de 20 e o início da década de 30. Então, nesse imediato pós-Primeira Guerra, aconteceu um surgimento de diversos álbuns fotográficos tratando dessa guerra. Tanto que o Georges de Uberman, pesquisador francês, ele vai falar que a Primeira Guerra sobreviveu psicologicamente, culturalmente e politicamente ao silêncio das armas e que depois de 18, depois do fim da guerra, a guerra continuou como uma guerra de imagens. Então, a gente vê nesse primeiro momento uma polarização muito forte e a gente pode citar como dois exemplos dessa polarização dois autores alemães, os dois chamados Ernest, um Ernest Friedrich e o outro Ernest Jünger. Então, em 1924, o Ernest Friedrich publicou um livro, um álbum fotográfico chamado Guerra à Guerra e esse livro trouxe cerca de 180 fotografias e dois terços dessas fotografias eram fotografias dos horrores da Primeira Guerra. A grande parte dessas fotografias tinha sido oficialmente censurada durante a guerra e estava sendo mostrada pela primeira vez. Então, eram representações de morte, de destruição, de mutilação e tentando denunciar mesmo o que seria uma insensatez e uma crueldade, essa crueldade do evento guerra e o autor então tomando uma posição política bem clara pelo pacifismo. E daí, um outro escritor chamado Kurt Tuchowski, ele afirmou, quando ele foi fazer a resenha desse livro, ele afirmou que as imagens horríveis e chocantes que as pessoas encontravam no livro passariam uma sensação como nenhuma narrativa escrita podia passar e que, daí a citação dele, quem vê essas imagens e não se arrepiar não é um ser humano mas um patriota. Então, é um patriota não um ser humano. Então, fica claro que existe um movimento antimilitarista e daí o trabalho do Friedrich ele aparece junto com esse movimento antimilitarista no mesmo momento que o rearmamento e a organização secreta do exército em violação ao tratado de Versalhes vieram a público na Alemanha e estavam sendo denunciados por uma imprensa que era contra isso. E daí, por sua vez, o Ernst Juncker, que era favorável esse militarismo, ele vai qualificar pejorativamente o livro do Ernst Friedrich de cosmopolita e humanista. Aí ele vai usar esse conceito humanista para qualificar pejorativamente o livro do Ernst Friedrich. E ele vai escrever um livro ele mesmo, o Juncker, chamado A Face da Guerra, Experiências dos Soldados Alemães na Frente de Batalha. Ele vai publicar esse livro em 30. E nesse livro ele tem uma posição nacionalista bem definida e a posição dele também é construída por meio de fotografias, que elas são ordenadas de um modo específico e elas não se detêm nas consequências da guerra, mas elas buscam passar uma imagem idealizada de glória e honra dos soldados. E daí nesse livro o Juncker alarga um pouco o argumento nacionalista dele para fazer uma crítica voltada ao Friedrich, porque um dos capítulos do livro do Friedrich chamava O Rosto da Guerra e justamente esse vai ser o título do livro do Juncker, A Face da Guerra. Então a gente vê que para esses dois autores a face da guerra era muito distinta. Enquanto para um a face da guerra era a face da deformidade, do horror, da violência, para o outro era a face da glória e do patriotismo. Então para o Friedrich a face da guerra é uma face literal, é a dos soldados que são mostrados todo momento como vítimas da guerra em si e vítimas daquelas pessoas que lucram com a guerra. E daí a crítica do Juncker alinhar ele ao que ele chamou pejorativamente de humanismo. Para o Juncker e para outros nacionalistas a face dessa guerra não era uma face humana, mas ela estava mais próxima da técnica dos grandes armamentos e da devastação na paisagem que esses grandes armamentos causavam. mas nunca é uma devastação humana. O custo da guerra nunca é humano. Então essa guerra de imagens que estava acontecendo na Alemanha naquele momento acabou por polarizar de um lado os defensores de uma posição chamada humanista ou cosmopolita também e que dividia os homens apenas em classes sociais e não em nacionalidades. isso era próprio aos movimentos de esquerda cuja representação visual partia de uma escala humana e do outro lado polarizava com os autores que tiveram o trabalho pautado pelo discurso nacionalista e assim militarista que enaltecia a técnica e era uma clara contraposição ao pacifismo. E se a gente pensa é nesse momento da década de 30 que o Walter Benjamin por exemplo vai falar de uma estatização da política ele vai deixar claro essas interconexões entre cultura visual e cultura política que estão acontecendo ali e a fotografia e a fotografia de guerra mais precisamente alimentam tudo isso. Então durante a Primeira Guerra Mundial a própria estrutura da guerra tinha transformado a guerra numa realidade mediada pela tecnologia em que os equipamentos e os armamentos tecnológicos como as metralhadoras os aviões de bombardeio e mesmo o gás tornaram anacrônicos o combate físico entre os soldados e que nesse caso era ainda um inimigo visível e identificável e daí foi enfraquecida a divisão entre a população civil e a frente de batalha e daí se a gente pensa que o próprio evento guerra sofreu esse tipo de modificação nesse momento a gente pode chegar à conclusão que as narrativas fotográficas também se depararam com o problema de como lembrar de como representar e como lembrar de uma guerra que se torna tão vasta e descentralizada e portanto impõe um desafio a representação dela como um evento histórico então essas mesmas condições que começavam a aparecer na primeira guerra mundial elas existiram e com mais força durante a guerra civil espanhola e com o desenrolado conflito na Espanha os fotógrafos antiguerra que se associavam a essa ideia pacifista do Friedrich eles se viram divididos entre o engajamento moral e as exigências estéticas para representar uma guerra pautada pela tecnologia então muitos autores colocam que artistas e intelectuais de esquerda europeus passaram a ver a guerra civil espanhola como um modelo de uma luta internacional para a preservação da civilização por meio da contenção do barbarismo destrutivo do fascismo a luta da república espanhola foi transformada em uma luta da humanidade contra o desumano não restando alternativa além de uma união internacional de todas as forças a favor da vida da civilização contra um inimigo identificado com uma tecnologia fria e destrutiva esse inimigo que permaneceu anônimo e sem rosto representado apenas pela destruição que as armas dele produziam né então dessa forma a gente vê que existe um comprometimento moral a isso quem coloca a bibliografia especializada também durante a minha pesquisa eu cheguei nisso que existe um comprometimento moral teria sido transformado em uma perspectiva estética durante esse momento de guerra contra o fascismo né então a polarização da arte através da opção por uma estética humanista né ou seja uma estética pensada a partir da escala humana em oposição a técnica né e a tecnologia bélica teve presente nas representações da Espanha em guerra realizadas por diversos outros artistas intelectuais engajados como por exemplo o cineasta Ioris Ivens como os escritores o Mauro Hemingway dos Passos e também como artistas como por exemplo o Picasso né e daí também fez parte da fotografia né pra personagens que pra um personagem específico que tava se criando naquele momento que é justamente o foto no jornalista moderno e daí a gente pode citar por exemplo o Robert Capa e o David Seymour Sheen né que são dois dos grandes representantes dessa figura né do foto jornalismo tá moderno né então a gente pode dizer que predomina nas fotografias que o Shin e o Capa e também que a Guerra da Taro né a gente pode dizer fizeram durante a Guerra Espanhola essa visão humanista né que busca por exemplo singularizar indivíduos numa multidão né que sempre vai buscar a face né do povo né da população aquele povo anônimo então para representar a guerra ele não vai no general ele não vai nos oficiais ele vai no refugiado né na população urbana na população anônima né e singulariza esses indivíduos dentro de uma uma multidão geral né e faz uma contraposição desses homens e mulheres a uma sociedade estruturada em massas e apologética da técnica então se a gente pensa por exemplo nas fotografias fascistas daqueles grandes é dos grandes comícios né do Hitler por exemplo então são aquelas massas de pessoas todas fazendo os mesmos gestos todas agindo como uma só né e isso a gente sabe que esse tipo de representação visual era deliberado né então se a gente pensa nesse tipo de representação a gente fica claro que a representação humanista se opõe se contrapõe deliberadamente a isso singularizando esses indivíduos né dentro de uma multidão né então é um exemplo né de uma foto assim que a gente pode citar é um é uma das fotografias mais conhecidas talvez né da fotografia de guerra que é a do miliciano caindo do Robert Kappa né que é aquela foto que não existe mais ninguém só um miliciano em desequilíbrio caindo né então o comprometimento moral transformado em perspectiva estética como se coloca né nessa questão da fotografia humanista tá a gente pode encontrar presente nessa foto do Kappa né então ao mesmo tempo em que nessa foto o inimigo é invisível né porque aquele que atingiu o miliciano a gente não vê esse inimigo a gente não vê ele é invisível mas ele ainda assim ele é capaz da mais bárbara destruição né do assassinato ao mesmo tempo que o inimigo é invisível ainda assim é dado um rosto pra guerra porque é o rosto justamente desse miliciano que tá caindo então é engendrada uma síntese uma síntese eloquente desse evento né que por vezes é essa síntese é feita a partir de elementos que não são tradicionalmente associados ao evento guerra mas que porque estão justamente longe né dos armamentos dos combates mas que no fim das contas dão a conta de narrar todo um evento com uma imagem única né então na foto dessa foto do miliciano o único miliciano é retirado de uma enorme quantidade de homens e maquinários que compõem o evento guerra né e sozinho sem explosões sem armas sem generais sem ninguém ele protagoniza o instantâneo que alça ele como símbolo da luta republicana né espanhola então o mesmo enfoque é mantido em toda a série de imagens que o Kappa faz nessa ocasião né então as fotos que o Kappa faz além dessa do miliciano não são cenas abertas de multidão mas elas são retratos próximos de mulheres e crianças também principalmente de refugiados né então o que o Kappa fez foi que ele personalizou em indivíduos concretos a tragédia dos refugiados como observou a Tereza Ferré esse olhar que elege indivíduos dentro da multidão e que assim humaniza essa multidão estaria presente durante todo o trabalho do Kappa na Espanha mas ainda essa oposição essa opção estética se concretizaria na famosa frase do Kappa que o Burge coloca no livro do Luciano Carneiro também que é aquela que a frase super famosa que é se as suas fotografias não estão boas o suficiente é porque o fotógrafo não chegou perto o suficiente essa pose é um pouco apócrifa a gente não tem nenhuma gravação dela saindo da boca do Kappa mas de todo jeito ela é aceita pelos fundadores da Magno então a gente aceita ela como dado e se não era ficou sendo virou aí uma uma a frase símbolo aí do fotojornalismo então a estética fotográfica engendrada nesse momento por fotógrafos como o Kappa e o Shin que priorizaram o indivíduo tornou claro tomou um claro partido dentro da troca de acusações ali entre o que o Tuschowski chamou de uma posição patriota e que seria oposta a de um ser humano e a que o Junger chamou de modo pejorativo também de posição humanista no sentido de fraca e traidora dos valores da pátria então assim como o livro do Friedrich foi uma tentativa de denúncia das barbaridades da guerra também esse fotojornalismo que a gente vai chamar de humanista trazia essa ideia de luta em nome da humanidade e daí assim também humanista e daí o termo fotografia humanista no Entre Guerras ele estava muito proximamente ligado a essa produção de fotógrafos que tem relação que estavam próximos às esquerdas que tinha uma posição política de esquerda principalmente durante o governo de frente popular francês e daí mas existe um pouco uma uma cesura aí quando esse mesmo termo ganha força e vai se ampliar depois da segunda guerra mundial porque daí ele vai batizar uma vertente né de expressão dentro da fotografia francesa que vai sinalizar um período menos combativo onde esse ímpeto de denúncia contra as ameaças da humanidade já deu lugar para um momento de busca de união e reconstrução que é o imediato pós segunda guerra e daí é quando existe essa explosão do fotojornalismo trazido pela Life né que vai tomar conta do mundo e vai estar aqui no Brasil também com a Cruzeiro né então Sérgio como é que está o meu tempo porque eu posso continuar falando sobre isso por muitas horas mas eu não quero né apressar tudo então não eu acho que temos também alguns minutos a gente obviamente não quer prolongar exageradamente mas talvez eu não sei um pouco uma sugestão acho que você está levantando algo que é fundamental que é né quer dizer exatamente esse momento de construção né não entre guerras né quer dizer disso que você define como uma guerra de margem mas que é uma polarização forte né também do ponto de vista ideológico né e que marca exatamente alinhamentos né eu acho que você esclareceu isso muito bem eu eu acho que talvez a gente pudesse se você concorda ouvir também né quer dizer talvez não sei se Victor Victor ou Tiago gostariam agora de de comentar mas eu acho que a gente deveria ir aproximando né talvez a partir dessa sua colocação as questões que nos trazem para o período do Luciano né da década de 50 como você bem colocou do pós-guerra e depois também com uma reflexão simultânea sobre essas mesmas questões colocadas hoje né então não sei não sei Tiago gostaria de comentar desculpa Érica não 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 é só te perguntando você podemos continuar também com o desenvolvimento mas eu gostaria de que você retomasse também mas pensei em talvez a gente agora comentar um pouco essa sua colocação inicial né que eu acho que seria importante até onde você trouxe ela eu prefiro que a gente consiga fazer mais debate do que só eu falando então se a gente eu retomo isso quando a gente for fazendo um debate ótimo não então eu eu gostaria de propor Tiago talvez um comentário se você quiser nesse momento acho que sobre as questões que a Érica colocou eu tenho algumas questões a comentar queria ouvir o Vitor também Tiago Bem, boa noite aí agradecer ao Sérgio a todos a todos e todas né e o primeiro eu queria só inicialmente agradecer aí e parabenizar o Sérgio pelo projeto e toda a equipe do o o da Sávez por viabilizar atualmente aí nessa parceria com a Fundação da Mão do Roque a CECUT esse projeto que é muito importante eu Sérgio gostaria de fazer algumas observações assim na realidade não necessariamente sobre a fala da Érica que eu acho que é uma fala muito convença eu acho que dá pra a gente ficar como a Érica falou discutindo aqui há horas né isso que tá chegando aí no mas eu queria trazer um pouquinho só pra ajudar aqui mas eu acho que talvez seja o meu papel aqui mais hoje Sérgio trazer um pouquinho da do significado já que eu sou um fotógrafo do Ceará eu sou o único do Ceará fora os mestres aí o mestre o mestre Luiz Carlos Barreto que tivemos a alegria de ouvi-lo né eu acho que foi emocionante ouvir os dois né em todos os sentidos né essa história do Evandro falando dos filmes sendo expostos em cima do caixão é uma imagem que fica realmente na memória da gente eu gostaria de ver essa imagem acho que nunca cheguei a ver uma fotografia desse momento e as histórias lindas aí do Luciano do Luiz Carlos Barreto né eu acho que mostra aí esse outro Luciano que é o Luciano para além inclusive da fotografia né que é um cearense que é a figura que ia tomar banho de marcoeira e tal eu estou falando tudo isso porque na minha para falar um pouco da minha história com a fotografia e com o Luciano na verdade o Luciano está na minha vida desde eu já falei isso no texto do livro desde a minha infância minha avó morava na Avenida Luciano Carneiro então o nome Luciano Carneiro ele estava presente na minha vida desde então só que essa presença é uma presença de um simples nome de rua e a gente tinha aí uma lacuna eu me tornei fatólogo enfim o tempo passou e essa memória o resgate da história do Luciano Carneiro para mim para a minha geração é muito recente eu acho que isso é importante falar o Luciano e aí a gente fala isso que existe uma lacuna e é uma pena que o só do jornalista eu conto na minha geração por exemplo e outras um pouco anteriores e as que seguiram não tiveram a oportunidade de conhecer a densidade e a importância da obra do Luciano Carneiro e aí eu queria lembrar que enfim eu só conseguia conseguir conhecer a obra mesmo a fundo obviamente sabia que tinha imagens dele na coleção Más Pirelli feitas aí uma resgate pelo professor Fernando Júnior sabia da instituição que houve em São Paulo pelo Instituto de Lançares mas eu só conheci mesmo acho que o Cearense só conheceu mesmo a densidade da obra dele quando a exposição esteve aqui no Instituto de Valdo Rio Grande do Mar no início de 2018 e eu acho que foi um momento muito bom porque ele saiu o Luciano saiu de um homem de rua e se tornou um personagem que a gente pouco conhecia e aí a minha identificação com a obra dele obviamente porque o Luciano é um homem onde tinha um fotógrafo um autor onde tinha um homem na centralidade da sua obra eu acho que obviamente um homem e suas relações com o outro e com os lugares onde as relações sócio-políticas e econômicas enfim dos contextos que extrapolavam o Brasil então eu acho que identifiquei muito com a obra dele com o comprometimento dele engajamento essa coisa visceral sabe que eu acho que é tão forte o Sérgio falava em sacerdócio um cara que se dedicou de forma muito intensa a esse trabalho e ao mesmo tempo com personalidade sabe a gente falou todo o contexto de como ele desenvolveu a obra dele o contexto eu digo da fotografia e das relações do mundo ele era antenado nisso mas ao mesmo tempo ele tinha uma personalidade muito própria eu não fico identificando muito a obra dele com o Cartier ou com o Louis de Smith ou com algum outro fotógrafo feminista nesse período mas eu acho que ele tinha ele desenvolveu algo para além do que ele ele conhecia como digamos como ou do que se produzia ou do contexto daquela época e aí eu queria trazer e tinha uma sofisticação eu fiquei encantado quando eu mergulhei na que eu estava ali porque ele simplesmente não era aquele fotógrafo militante ou digamos assim onde a fotografia por si só ela não dava conta ele tinha que também ter algo além para além disso então eu acho que ele foi um cara que deixou aí um legado e eu fico com pena das gerações eu acho que esse livro traz um pouco isso dessas gerações como a minha não ter tido a possibilidade de mergulhar nessa obra antes sabe eu acho que agora esse livro traz essa possibilidade o Luiz Carlos Barreto falou uma coisa muito interessante que aí tem a ver com a contribuição dele para o fotografe brasileiro que estapola o Cearata porque ele saiu daqui muito cedo mas é aquela coisa de quebrou regras um cara que realmente estava para além do seu tempo ele quebrou regras quando ele usou a fotografia e o texto sempre de forma muito intensa ele quebrou regras como ele tentou mudar entrar com 35 milímetros onde naquele período o 6x6 a role era o que dominava então essa coisa de técnica e linguagem e na construção das narrativas eu acho que tem um tempo o Sérgio falou já mencionou isso no livro tem o envolvimento dele inclusive com a diagramação a relação dele com o Enrico Bianco como ele trabalhava e adorava paginar também e ver onde as massas de branco texto imagem então isso são coisas que não eram muito comuns para uma época eu acho que ele traz essa coisa e aí eu faço um paralelo com o Chico Albuquerque que é outra referência nossa aqui do Ceará que eram dois visionários duas pessoas que estavam realmente para além do seu tempo Chico com toda a sua bagagem e pesquisa sobre tecnologia sobre técnicas onde ele revolucionou no campo da publicidade e o Luciano no campo do fotojornalismo são dois ícones da fotografia no Ceará que eu acho que deram uma contribuição muito grande na fotografia brasileira e aí trazendo um pouco aqui já para indo finalizando para a gente entrar mais no debate trazendo um pouco do que ele aponta para as novas gerações sabe Sérgio acho que a gente está vivendo inclusive um momento atual e aí o Vitor vai falar um pouco da obra dele que é muito atual nesse sentido a gente está vivendo um momento que a obra do Luciano ela é muito muito presente assim no espírito de uma nova geração que está produzindo sabe uma nova geração que tem uma fotografia engajada uma fotografia militante uma fotografia que está preocupada com o contexto socioambiental e cultural no país ou no mundo eu acho que essa obra da juventude como o Sérgio disse que é uma obra de juventude seja a obra do Luciano e aí os seus 20, 25, enfim anos de idade eu acho que ele traz aí uma contribuição especial nesse momento que a gente está vivendo sabe para essas novas gerações que a gente tem aí grandes fotógrafos jovens fotógrafos que estão mergulhando nos temas de forma muito muito intensa e desse jornalismo investigativo denso mergulhado que mergulha nos temas que debate questões essenciais no momento no mundo que a gente vive hoje então o Demi Titulio que é um jornalista daqui hoje o Sérgio nos falou naquela nossa nosso debate que ele é um passageiro do mundo né o Luciano e eu mencionei fiz uma pontuação que ele é um passageiro mas não um passageiro passivo ali que está semente passando ele estava contribuindo nas transformações que ele acreditava e que acreditava que era importante naquele momento ele era um contexto ativo na construção de reflexões sobre um mundo melhor sobre as situações humanas enfim eu acho que ele é um figura e aí eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer na verdade é mais uma uma relação minha e aí muito pessoal de como ele foi importante para uma geração de fotógrafos né no Brasil mas ao mesmo tempo na minha geração de fotógrafos no Ceará por mais que ele fosse um fotógrafo cearense essa essa informação a gente não tinha ela passou muito eu acho que o livro traz esse momento essa publicação eu acho que ele resgata isso eu acho que isso vai ser uma contribuição muito grande obviamente para a minha geração para as gerações anteriores mas especialmente para gerações futuras de fotógrafos e jornalistas no Brasil para terminar só para lembrar da frase eu não queria deixar de dizer que eu fico emocionado quando tem a frase que a Raquel de Queiroz também cearense parceira dele de trabalho e de matérias quando ela fala no enterro dele que acabamos de enterrar um raio de sol eu acho isso uma coisa tão tão bonita especialmente para quem que é do Ceará que tem essa relação com a luz com o sol enfim isso sempre foi uma coisa muito presente nas nossas vidas aqui e eu espero que essa luz esse raio de sol que é o Luciano Carneiro continue a iluminar eu acho que esse livro vai ajudar que ele continue a iluminar as futuras gerações de jornalistas e fotógrafos era um pouco isso que eu queria trazer eu sei que não é exatamente o que a Érica trouxe como contribuição mas eu acho que como eu sou um fotógrafo baseado no Ceará e toda a minha trajetória tem muito a ver com a fotografia eu acredito que essa fotografia é densa que mergulha e que é humana que o homem é o essencial a paisagem é pano de fundo não que não seja importante mas onde a relação do fotógrafo com o outro ela é mais profunda do que isso do que tudo isso por isso que eu queria trazer um pouco esse meu relato do pouco que eu conheço a partir do que foi resgatado do Luciano Carneiro e do muito que a gente ainda tem que aprender com esses mais de 20 mil negativos que ele fez ao longo dessa curta vida dele então é um pouco essa minha contribuição e a gente pode continuar conversando muito bom eu queria propor que o Vitor também comentasse para a gente poder depois entre nós falarmos mas também em função do tempo a gente abrir para possíveis questões que a gente possa ter também do público que está acompanhando a gente então Vitor gostaria muito de ouvir um pouco aquilo que você pensou e um pouco reflexões sobre tanto que a Érica colocou e o Tiago boa noite a todos é uma honra aqui participar dessa mesa ouvir o Evandro o Barretão o Tiago assim a Érica sempre foram referências assim quando eu comecei a estudar fotografia eu vi o livro deles e eu não conhecia a obra do Luciano conhecia muito a do José Medeiros até por outras questões e alguns contemporâneos mas eu não conhecia a obra dele e me marcou muito porque ele é um fotojornalista bem de ofício assim como eu sou e essa carreira internacional e esse momento todo que era muito diferente a imprensa desses anos 50 60 enfim esse surgimento da Life também e do Cruzeiro que a gente tinha aqui no Brasil para o momento atual a gente atualmente está num momento de uma crise que está durando muito tempo na imprensa uma crise financeira uma crise de plataformas essa discussão toda sobre o digital e como as coisas vão acontecendo e me impressionou muito essa trajetória dele no sentido das coberturas internacionais de ter feito trabalhos Coreia União Soviética Cuba enfim vários trabalhos que causam inveja no bom sentido para qualquer fotojornalista especialmente no Brasil na América Latina enfim onde as condições financeiras são cada vez mais complicadas para a gente pensar em viagens para esses países hoje para fazer trabalhos de imersão como o Tiago estava dizendo são custos muito altos e de frente a uma crise financeira que a gente está vivendo é cada vez mais proibitivo que eu acredito assim fotógrafos aqui na América Latina tenham essa condição financeira para poder produzir histórias onde em outros países né que acaba ficando um custo todo muito inacessível e por um outro lado também o Brasil resgatando um pouco o que a Erika estava dizendo sobre essas duas narrativas naquele período da guerra e tal a gente também acho que hoje no Brasil tem uma polarização e narrativas bem opostas e claras assim e também é um convite a uma investigação mais profunda assim eu trabalho praticamente só no Brasil e eu acho o Brasil cada vez mais complexo assim então são tantas nuances são tantas camadas para a gente investigar que eu acho que é sempre um convite é um campo muito fértil o Brasil é incrível assim para quem faz jornalismo e fotojornalismo então essa obra do Luciano Carneiro ela me parece muito atual por vários aspectos assim né essa coisa ele começou escrevendo começou como repórter e tal e hoje também diante dessa crise que a gente está vivendo financeira é cada vez mais até urgente que os fotógrafos tenham uma condição de fazer os próprios textos e já que como diz até a professora Simoneta o fotógrafo está sempre ali na onde as coisas acontecem né se por um lado hoje os repórteres muitos até por essa questão financeira ficam dentro das redações e apuram as reportagens por lá deixando de estar na rua onde as coisas acontecem de uma maneira mais intensa e como era a reportagem no tempo do Luciano Carneiro os fotógrafos também começaram a prestar muito mais atenção nessa condição da escrita de poder contar as histórias com o texto e com as imagens então sem dúvida a obra do Luciano é muito visionária e nesse nosso país aqui confuso caótico e que tem uma relação com a memória que é muito frágil não basta ser só um nome de rua quem foi essa pessoa quem são as nossas referências então não é de se espantar que uma parte da minha geração acredito que também não conhecia muito bem a obra do Luciano não posso afirmar mas eu conhecia bastante do Zé Medeiros mas a dele eu não conhecia então isso é muito sintomático de um país onde essa questão da memória é um pouco negligenciada e eu acho que o fosso jornalismo ele é sempre um convite uma proposta para dizer estamos aqui documentando a história as imagens estão aqui e isso vai vai contribuindo para uma nova leitura do momento que a gente passa enquanto humanidade então foi muito interessante muito prazeroso conhecer um pouco da obra dele com esse livro e esse resgate desse tempo tão saudoso maravilhoso que deve ter sido esses anos 50 com a Life o Cruzeiro e grandes reportagens e hoje a gente não tem mais quase publicações que tem esse espaço esse fôlego para grandes reportagens infelizmente as grandes revistas estão naufragando e claro no online a gente consegue dar conta de publicar um trabalho mais amplo mas tem essa nostalgia desse tempo de ouro vamos dizer assim eu queria muito ter vivido isso poder comprar a Life nas bancas e ver o Cruzeiro e trabalhar para eles e tal então é isso acho que tem muitas questões postas aí na contemporaneidade que a gente precisa discutir e vamos para as perguntas vamos ver o que o pessoal está pensando sobre tudo isso colocar uma questão acho que para vocês como um todo um pouco na perspectiva do que a Erika colocava quer dizer essa relação entre guerras de uma postura mais pacifista e que olha para os indivíduos para o outro e para as questões então o termo humanista surgindo um pouco num contexto de realmente entre guerras de crises e essa relação com o nacionalismo patriotismo entendido como essa construção na verdade de uma máquina de guerra em última instância também desse conceito de que a sociedade se estrutura para uma ordem unida em torno de um conceito de nação enfim em oposição a um olhar sobre os indivíduos e mais voltado para as questões das contradições da sociedade enfim eu acho que isso se desdobra no campo da imagem em processos nessa própria guerra das imagens vai na verdade ser um processo de apropriação ideológica também da própria imagem em diferentes vertentes e eu acho que no período da década de 50 que eu acho que já é um período de pós-guerra aqui no Brasil eu diria na América Latina também a gente quer dizer tem uma relação um pouco distinta do que a relação da Europa quer dizer mesmo num pós-guerra quer dizer por razões históricas da sociedade como ela se estrutura das suas desigualdades enfim então mesmo que não tenha tido conflito tão intenso as questões sociais existem as questões ideológicas também e as visões de mundo também então uma das coisas que eu acho que pra mim ficou evidente durante o período do Luciano e da Cruzeiro nesse momento da década de 50 é que você tem um embate dentro da redação que reflete um pouco as polarizações do pós-guerra nesse período da Guerra Fria você tem quer dizer jornalistas foto-jornalistas editores com visões de mundo diferentes e fazendo da revista uma tentativa cada um a seu modo de transformá-la no instrumento de sua visão de mundo e então essa relação dessa geração mais jovem que vai editar suas matérias junto com o editor na casa do editor com o Henrique o Bianco pra levar a matéria paginada pra dentro da redação pra sofrer ou se contrapor as pressões é um dado desse embate e ele é um embate que não é muito distinto a meu ver das questões que estavam colocadas pra geração daqueles que nos anos 20 e 30 estavam enfrentando essas questões desse ponto de vista daquilo que estrutura esse termo humanista você está num contexto diferente quer dizer uma coisa eu acho que é o que a imprensa e a grande imprensa e essas relações de poder constrói estrutura como grande narrativa outra coisa são seus atores ali dentro e as questões que eles trazem e os embates que eles travam pra tentar construir também suas visões então eu acho que é interessante em todos esses momentos é tentar fazer leituras que olhem tanto digamos os vetores principais desses embates mas olhem também aquilo que é o esforço daqueles que estão no embate também de tentativa de construir o seu próprio vetor naquele contexto então eu vejo isso muito naquele momento vejo hoje ainda eu vejo que as opções hoje por certas narrativas me parecem que são muito pessoais não são na verdade oportunidades de mercado necessariamente na verdade é uma tentativa é uma necessidade de construir inclusive a possibilidade de veiculação para aquelas narrativas mas o compromisso com essas narrativas às vezes é de fato o que acaba viabilizando inclusive o canal quer dizer as possibilidades eventuais aí queria também ouvir mas pensando um pouco como a fotografia também aquela que olha para as questões das contradições sociais vai buscar caminhos com por exemplo as ONGs as iniciativas de Médicos Sem Fronteiras Programa da Fome se a gente pensar em ser o Nobel da Paz enfim toda essa questão ou se a gente pensar toda a questão ambiental também então enfim eu acho que esse sentido do engajamento como um comprometimento com uma visão e um mergulho nessa direção ele me parece que é uma constante em todos esses períodos a resultante desses engajamentos não necessariamente é a mesma durante todos esses períodos porque ela é uma resultante de várias forças e sobreposições etc mas eu tendo a olhar uma certa constância naquilo que a Érica definiu como uma certa visão que vai estar associada a esse sentido humanista naquele momento eu vejo isso perdurar eu vejo isso na América Latina eu vejo uma certa digamos assim as questões que perduram a gente passou um período longo é o período do fascismo aqui na América Latina ligado aos regimes militares quer dizer que é um período de uma fotografia de resistência de embate ela se dá numa condição que é uma condição de risco risco real pessoal quer dizer não é uma guerra de linha de frente mas é uma guerra para certas posturas e certas posições individuais e há portanto não estou romanticizando isso mas eu estou dizendo que esse embate entre visões de mundo que se dá lá nos anos 20 e 30 na Alemanha ele está presente aqui quer dizer no Brasil dos anos 70 e está presente hoje de alguma maneira ainda também então enfim essas são questões de permanência em contextos em transformação então eu queria um pouquinho só ouvir vocês sobre eventualmente essas considerações Érica hoje quando quando a gente pensa foto jornalista especialmente foto jornalista de guerra o que a gente pensa alguém que quer contar uma história alguém que tem uma posição alguém que tem um ponto de vista para dizer mas isso a ideia da minha fala é um pouco dizer que isso foi construído historicamente que isso não é dado que foi durante esse movimento de guerra e de polarização que isso foi se construído então hoje a ideia de existir esses prêmios do Robert Capa Golden Medal por exemplo os prêmios de foto jornalismo e tal para foto jornalistas que arriscam para contar histórias que se arriscam para mostrar o que eles vivem como testemunhos privilegiados da verdade então isso tudo foi sendo historicamente construído e juntamente com essa noção de humanismo então principalmente o fotógrafo humanista a gente entende como aquele que é engajado mas isso tem uma origem histórica então não é à toa que a gente fala tanto sobre engajamento quando a gente fala de foto jornalismo especialmente nesse tipo da década de 50 nessa pegada do Luciano então um pouco essa ideia mesmo de onde se origina e para onde vai e também como você falou como você bem colocou a questão da América Latina a gente tem uma presença muito forte da fotografia humanista aqui na América Latina e nessa ideia de denúncia e de buscar da voz e da visibilidade as minorias então tem essa coisa de singularizar o indivíduo da multidão então as minorias as mulheres as crianças de rua os sem terra os sem teto então são presenças fortes temáticas na fotografia da América Latina os presidiários as prostitutas são todas temáticas que estão muito fortes na fotografia da América Latina e são temáticas humanistas por excelência porque se trata de dar voz a esse indivíduo anônimo da sociedade que é muitas vezes marginalizado com isso não sei se vocês concordam os fotógrafos que eu só fico falando mas eu não sou fotógrafa só palpito no trabalho dos outros estão entrando várias perguntas eu penso em lê-las talvez nesse momento que daí talvez o Vitor e o Thiago possam também pensar concretamente um pouco nisso da mesma maneira que a Erika também eu vou fazer isso tem três perguntas principais e tem um comentário que eu queria fazer e elas são distintas mas eu acho que valeria a pena a gente olhá-las por inteiro Ricardo Beliel pergunta se Luciano trabalhasse na manchete vocês acham que ele teria feito um trabalho tão potente como conseguiu em O Cruzeiro? Essa é uma pergunta bem específica eu vou ler as próximas perguntas Silas de Paula pergunta como a Erika vê o desvio feito pela fotografia humanista francesa do pós-guerra onde críticos apontam a fragilidade dela não por aquilo que mostrava mas pelo que deixava de mostrar acho que algo bem específico do período que você aponta desse de construção talvez para um comentário específico Maurício de Freitas pergunta o forte jornalismo acabou por consolidar uma narrativa sobre a guerra pensando na perspectiva de Benjamin podemos afirmar que as imagens de Carneiro retomam a possibilidade de narrar uma experiência continua até que ponto elas não retomam uma estetização da política como Zontag afirma em diante da dor dos outros acho que três questões bastante distintas uma mais objetiva sobre essa relação manchete cruzeiro específica mais importante e outras que eu acho que é uma reflexão que a gente precisa pensar eu queria adicionar só mais uma questão porque a Érica mencionou também a foto símbolo do capa do miliciano para também trazer a questão um pouco daquilo que surge como desconstrução quer dizer no sentido do questionamento sobre a imagem como registro efetivo de um momento ou possível encenação de uma condição enfim e todo esse questionamento um pouco de uma imagem icônica mas que se estende também como um questionamento para a própria relação dessa imagem técnica fotográfica produzida por uma câmera mas que também ao mesmo tempo obviamente é um fragmento e é uma possibilidade de construção de encenação e ela absolutamente nunca dá conta quer dizer do todo e ela se insere depois em contextos narrativas mas também contextos de associação com textos enfim e a sua própria ambiguidade eventualmente permite com que diversas leituras possam ser feitas das imagens e portanto essa é uma questão permanente essa discussão da objetividade esse sentido que o Tiago mencionou um pouco do sacerdócio naquilo que digamos é um pouco essa manifestação de um fotógrafo permanente sobre o seu compromisso com uma certa verdade com um certo modo de fazer com uma certa postura frente aos acontecimentos que seria de fato definidora a seu ver e a seu modo de uma certa objetividade quer dizer o que eu quero dizer com isso é que é um acreditar ou pelo menos um verbalizar algo que busca de alguma maneira permitir com que aquelas imagens cumpram um certo desejo de narrativa específico por parte daquele autor dentro de alguns pressupostos então eu acho que a gente tem essas questões colocadas e eu acrescentaria uma questão que é um dado também importante que o Vitor mencionou e que a Érica também mencionou há um dado real e o Vitor quando falava do fotógrafo que está junto aos acontecimentos frente a quem trabalha com texto que não necessariamente está essa é uma condição da natureza do processo da imagem de alguma maneira a imagem precisa estar na linha de frente o aparato precisa estar na linha de frente a condição de linha de frente não é apenas uma questão de heroísmo é o fato de que o aparato que constrói imagens ele precisa ser levado a esse local a não ser que ele seja encenado a não ser que ele seja renderizado a não ser que ele seja a total emulação ou ficcionalização por imagem do fato mas o fato o fato entendido como o momento onde se dá uma certa ação que independente das escolhas do fotógrafo ela passa por um aparato e portanto ela cumpre um ritual que é em última instância aquilo que o Flusser define como imagem técnica a presença do aparato que é capaz de construir via as decisões obviamente de quem o opera um certo tipo de imagem mas essa relação do processo fotográfico daquilo que define uma imagem construída por ação objetiva de luz sobre material sensível dentro de um aparato faz com que esse aparato tenha que ser levado a determinadas circunstâncias e isso faz com que essa profissão seja uma profissão de campo de ofício como tudo isso que o Vitor colocou e esse é um dado pragmático mas que vem associado a inúmeras outras camadas que se sobrepõem que são principalmente a postura e visão daquele que opera esse aparato a serviço de que considerações ele está se colocando ele também como o portador desse aparato para aquela situação para aquele discurso como é que ele elabora posteriormente esse conjunto de imagens que ele faz dentro de narrativas que são construções enfim então tudo isso é parte do que a gente está discutindo e por isso que eu digo eu acho que a gente tem que levar em conta todas essas dimensões para poder tentar imaginar em cada momento como é que os vetores de usos dessas imagens vão se resolvendo ou não ou se complicando ou se transformando em questões difusas em alguns momentos enfim mas tudo isso passa por essa questão de que é uma ambição talvez de quem produz ou trabalha com imagem de pensar naquilo que a gente pode usar como termo da potência da imagem a gente reconhece que a imagem em vários momentos tem uma certa capacidade de potência associada a ela mas isso não é algo que está dado exclusivamente por um processo criativo isso está dado por uma série de momentos de produção e recepção enfim dessas imagens enfim então eu queria só reunir essas perguntas e propor comentários nossos em torno disso nós temos e estamos avançando no tempo e não deveríamos ir muito além do tempo por um respeito a todos que estão conosco são temas muito amplos mas eu acho que são temas necessários para a gente pensar esse arco de questões e ter incluído nesse contexto a trajetória de um fotorjornalista como o Luciano Carneiro mas que na verdade como também o Vitor mencionou diversos outros fotorjornalistas desse período dois que tiveram conosco os amedeiros também são parte dessa construção como é a construção do trabalho de vocês então eu ia propor eu não sei se eu aqui fiz um grande uma grande reunião de temas muito diferentes mas posso sintetizá-las de novo lembrando do Ricardo Belial falando sobre manchete cruzeiro e perguntando se a potência do trabalho do Luciano poderia ser o mesmo na manchete como foi na cruzeiro a questão da fotografia humanista francesa no pós-guerra pelo Silas de Paula acho que especificamente para a Érica e as questões da narrativa e da estetização da política que são levantadas pelo Maurício Freitas também enfim então vou sugerir que talvez ou o Tiago ou o Vitor pensem em algumas dessas questões e eu acho que no nosso contexto a gente vai caminhando depois para algum encerramento mas eu acho que talvez vou deixar um pouco aqui esses tópicos quem se candidata para uma primeira rodada tentando propor o Tiago ou o Vitor que assuma Vitor? Eu ia propor para o Tiago mas tudo bem vamos lá eu acho que é isso a gente está nesse mundo digital e com um volume imenso de imagens mas ainda hoje com todo esse volume trilionário de imagens produzidas no mundo todo o fotojornalismo ele ainda faz muito necessário ele é sempre uma ele oferece novas maneiras de olhar para a realidade para além das nossas leituras enfim ele sempre oferece novas interpretações acho que ajuda na formação de novas opiniões sobre realidades tão complexas então nesse sentido do aparato ser levado até o campo eu acho que é isso é isso que o Sérgio pontuou mesmo é o é o ofício da da profissão que o que o Luciano fez de uma maneira tão tão ativa tão visceral tão é uma uma carreira tão curta e tão poderosa um foguete indo para a lua na velocidade da luz assim é muito admirável então eu acho que nesse sentido as questões continuam meio semelhantes do tempo do Luciano para hoje quer dizer o ofício da nossa profissão não mudou em nada mesmo com esse avanço tecnológico tremendo claro filmes digitais e tal a parte sem dúvida é é uma responsabilidade muito grande assim às vezes eu recebo umas mensagens enfim por trabalhar mais para a imprensa norte-americana de falar bom você é os olhos do mundo para estar acontecendo no Brasil isso é uma responsabilidade tremenda em termos éticos e morais assim no sentido de de ter uma um entendimento bem aprofundado de todos os agentes que constituem essa realidade tão complexa e caótica que a gente vive aqui no Brasil nesse país de um tamanho continental onde o que acontece no Ceará é muito diferente do que acontece em São Paulo que é muito diferente do que acontece aqui em Roraima onde eu estou claro que é sempre um Brasil tem sempre um jeitão brasileiro melhor do que um jeitinho mas ainda assim é um país com uma complexidade muito muito grande e eu acho como diz como diz o Tom Jobim não é para amadores o Brasil e de fato cada surpresa são as histórias que a gente escuta em campo e que as imagens não traduzem são sempre que me enche de surpresa o tempo inteiro então vir para campo é um privilégio e também um privilégio no sentido de conhecer um Brasil profundo no sentido de como o povo vive a realidade como ele entende a realidade política ambiental econômica e como ele se adapta a ela então não sei para mim é um grande privilégio e uma grande responsabilidade poder documentar o momento histórico e levantando outras questões que muitas pessoas acabam passando despercebidas outras questões que estão ali nas entrelinhas e que a imagem consegue colocar enquanto documento colocar ali como uma prova factual de que olha o que está acontecendo nesse exato momento e isso é muito forte nessa guerra de narrativas que a gente vive eu cobri as queimadas da Amazônia no ano passado por dois meses direto e aí enfim várias pessoas comentavam nas fotos mas essa foto é mentira isso é fake news essa foto não é do Brasil e tal e tal então a foto ainda serve muito como essa documentação essa prova do que está acontecendo naquele exato momento e hoje com a tecnologia ela tem essa posição de GPS de onde a foto foi tirada em que momento em que segundo em que minuto em que hora e as coordenadas de latitude e longitude é uma nesse sentido desconstrói toda essa outra guerra das fake news enfim é isso passo para o Tiago a palavra e para a Érica para comentarem essas próximas questões que acho que vão ser melhor eu vou fazer eu vou fazer aqui uma atravessada para introduzir um último comentário que tem a ver com o que o Victor falou Ricardo Beliel diz aproveitando o que eu havia falado antes ele diz uma fotografia remota que hoje já é realizada mas em futuro breve será mais presente não irá desumanizar o fazer fotográfico principalmente no jornalismo e aqui eu volto a questão do aparato que é um aparato que é uma técnica e eu volto as questões que você falou agora mesmo quer dizer você é o os olhos do mundo quer dizer para um determinado canal no exterior o Victor é os olhos do mundo e que isso é meio contraditório com a percepção e uma certa postura que a gente tem hoje que tudo já foi registrado e fotografado que na verdade quer dizer a gente pratica um pouco essa postura conceitual de que já está dado tudo já está dado eu quero colocar isso como questão está dado quer dizer está dado ou não está dado quer dizer essa questão do campo do fazer etc eu tendo a dizer que não eu tendo a dizer que a gente vive imerso em imagens a gente vive num contexto de nossas atenções mas na verdade a gente vive condenado a percepções que nos são moldadas e que na verdade expandir quebrar esses limites é muito do processo do fazer autônomo individual humano porque deixado ao sistema que nos transforma em meros números em equações variadas como produtos a gente vai construir uma certa percepção um pouco de sermos condicionados em alguns momentos a considerar que está tudo dado quando na verdade eu acho que essa é a questão que o Carlos Belial está colocando mas é um dado real a gente está radicalizando a produção de imagens por meios automatizados e mecânicos para finalidades variadas o Estado não se coloca essa questão conceitual porque para ele quanto mais vigilância houver por câmeras mais objetividade há para ele esse mesmo aparato que a gente considera que é um excesso de imagens para o Estado é uma maravilha o Estado vigilante o Estado opressor ele quer uma câmera ou várias câmeras sobre cada indivíduo e elas são muito objetivas nesse sentido porque elas não deixam dúvida ou deixam alguma dúvida pelos algoritmos a gente pode discutir muitas coisas mas o fato é que é um instrumento de opressão e vigilância concreto e ao mesmo tempo o lado autoral humano visceral ele é também um fator determinante então eu acho que de novo para mim é esse embate entre esse sentido que a Érica colocou lá para trás da visão técnica tecnicista do conflito e da visão humana e eu acho que o meio fotográfico ele pode servir aos dois lados e no fundo é uma questão muito mais dos indivíduos do que da técnica é também da técnica mas muito mais é uma questão de escolhas dos indivíduos sobre em que lado você vai se alinhar dessas polarizações bom enfim eu queria passar também para o Thiago e para a Érica para continuar e para a gente encerrando eu não vou falar mais nada eu já encerrei a minha participação são tantas as questões que eu já estou aqui um pouco perdido mas eu queria dizer que eu concordo plenamente com você Sérgio acho que não está dado e eu acho que a gente está vivendo num mundo de porbilhões de imagens sendo produzidas o tempo todo imagens feitas remotamente imagens feitas presencialmente enfim não importa mas o que dá sentido a isso alguém dá sentido a isso não adianta você ter imagens produzidas seja no que aparato seja remotamente ou seja apresentamente presencialmente mas o que vai dar sentido a isso é alguém que vai construir ou seja no meio de comunicação ou seja no seu trabalho pessoal que vai dar sentido então assim eu voltando aqui a uma questão que perguntaram se o Luciano Carneiro faria a mesma coisa no Cruzeiro no Cruzeiro não desculpa na manchete ou eu vou ser mais radical se ele faria a mesma coisa hoje eu acho que sim sabe eu acho que o Luciano é para além da técnica ou para além da fotografia eu acredito é uma coisa que eu acredito muito Sérgio a fotografia é uma linguagem é um aparato que por acaso eu fotógrafo uso né mas ela de certa forma ela não dá conta desse contexto ela não dá conta de contar essas histórias todas ela não dá conta de traduzir todas as minhas inquietudes eu estou falando eu mas me colocando aqui como o Luciano Carneiro sabe que era uma pessoa inquieta ela não dá conta ela é uma tentativa de construir alguma narrativa a partir novamente do pressuposto de quem eu sou nesse mundo que a gente vive né então não é à toa que o Luciano usou também o texto né pensou também na estética de uma paginação para contar para ajudar a narrativa não é à toa que você mesmo encontrou Sérgio que ele mesmo pediu para o cara não escrever sobre as histórias dele sim sobre o contexto que era muito maior o mais importante não me lembro qual era a matéria você pode lembrar que era muito mais importante que a própria fotografia dele então assim eu acho que o Luciano por isso que eu digo que o Luciano é muito atual sabe eu acho que hoje eles seriam inquietos e seriam um personagem essencial no jornalismo produzido hoje tá assim como ele foi nos anos 50 então eu não sei se eu quis fazer lembrar isso que independente do que a gente está falando muito da tecnologia de hoje né a gente tem que no mundo tecnológico isso também é uma coisa boa porque tem que ficar mais onde e aí existe muito isso nessa jovem eu estou falando jovem mas nesse prescô de uma produção fotográfica hoje independe do veículo né ela se coloca em várias formas independe do veículo formal né ela a gente tem várias experiências de trabalho que independe de onde então a gente vive um momento muito particular o Vitor falou que não existe mais as grandes revistas e tal mas não necessariamente não existe os grandes ensaios as grandes né imersões né o Vitor é um deles enfim a gente conhece várias pessoas e o canal de veicular esse canal que está vazando são outros né mas a intenção acho que é a mesma que talvez que o próprio Luciano tinha é a mesma então eu acho que por isso que eu acho que ele é muito atual e ele traz assim e outra coisa importante por mais que a gente diga assim que ele não se preocupou com a fotografia como digamos assim como o essencial do que ele queria ele queria muito mais do que fotografar ele queria né eu imagino construir algo novo algo apontar para questões do mundo mas ao mesmo tempo ele tinha uma fotografia muito sofisticada sabe que é uma coisa interessante também por mais que isso não fosse essencial mas a narrativa dele você não pode ficar comparando com o Cartier Besson ele tinha um jeito ele tinha uma personalidade que eu acho que isso foi uma coisa uma construção muito interessante da obra dele eu acho que é um pouco isso tem muitas questões aí que eu acho que a Érica pode até ser muito mais ajudar muito mais nessas reflexões mas eu queria trazer mais a minha percepção do meu ato de fotografar e com o mundo que eu vivo e aí é nesse espelho que eu faço essa relação com o Luciano que é o fotografia que eu acredito fotografia independente inclusive do seu aparato do equipamento das técnicas ou do veículo Érica Eu acho que agora a gente precisa responder a pergunta do Silas Silas, obrigada pela sua pergunta Eu acho bem interessante mesmo que ele perguntou sobre a questão da fotografia da humanidade na vertente francesa Então existe mesmo uma polêmica e o que se critica é justamente o esquecimento ou como se perdeu essa questão da política que está ali no berço mesmo do humanismo na fotografia e quando a fotografia humanista vai para a frente do pós-guerra existe uma crítica da bibliografia em torno dessa vertente humanista que é a perda desse lastro político que ela tinha Então em vez de ser uma fotografia voltada para a classe trabalhadora vai ser para a classe popular que daí tem um deslocamento que não é exatamente a mesma coisa Então vai se perder um pouco isso e é isso que me apaixona na história é a gente poder ficar retraçando agora estou sendo bem rápida mesmo só para encerrar só para poder puxar esses fios que às vezes se perdem Então só para dar um exemplo a minha pesquisa mais recente agora uma das pesquisas que eu tenho feito é sobre as fotografias das greves do ABC de 78 até 81 Então como que a gente perde um pouco o sentido histórico de uma redemocratização que estava acontecendo como as pessoas vão se esquecendo quanto que custou isso a volta da ditadura a reconstrução do país a construção de um novo partido político e a construção de um sujeito histórico que estava se constituindo naquele momento por meio da fotografia que é o operário que a gente não tinha registro ainda então eu acho interessante você buscar esses fios que às vezes se perdem essa questão do humanismo na fotografia é um fio que a gente vai perdendo e que tem ligação com essa coisa do político e é o político num sentido que não é o sentido de partido não é um sentido que às vezes a gente usa a palavra político muito de uma forma mais banalizada mas é o político a questão da polis lá do Aristóteles o ser humano como um ser um animal político então essa é o político da vivência em um grupo que a gente faz então a fotografia não pode ser separada disso também e eu acho que é interessante ligar esses fios que às vezes se perdem e justamente a sua pergunta tem um pouco a ver com isso então o que se critica é justamente essa falta de é uma é uma perda da da ligação com a política mais de esquerda que se tinha naquele momento que ela vai se se voltar a fotografia humanista da década de 50 e 60 vai ficar um pouco mais voltada para as questões que estão em torno da guerra fria né e da hegemonia norte-americana né na geopolítica global então isso só para dar uma amarrada bem sucinta desculpa eu sei assim mas eu acho que o tempo está pedindo para a gente ser mais breve é não de fato nós já passamos todo o que seria razoável de tempo eu acho que a gente precisa encerrar a gente não deve fazer isso de forma alongada eu até queria consultar nossos colegas aqui da produção se por acaso Luiz Carlos Barreto eventualmente o Evandro alguém mais ainda está conosco se tiver eu gostaria que vocês juntassem a nós aqui no vídeo mas só realmente para um encerramento Evandro como está tudo bem eu quero encerrar eu queria encerrar rapidamente falando agradecer a vocês o Gourinho da Fala a Secretaria de Cultura do Ceará a Fundação Demócrica de Costa pelo livro fabuloso que livro histórico mais do que um livro para o jornalismo é um livro escola é um livro para as novas gerações de jornalismo brasileiro e mostrar essa última foto desse livro que essa foto das debutantes de Brasília que levou a morte do Luciano Carneiro e isso foi um dos momentos mais gratificantes e mais dramáticos que nós vivenciamos naquela época da morte do Luciano Carneiro muito obrigado e foi um grande prazer uma grande emoção que eu compartilhei com o Tiago com o Vitor com a Ela que eu não conhecia e enfim com você Sérgio Muito obrigado por esse livro escola muito obrigado e foi uma aula que nós vivenciamos aqui muito obrigado Bom então Luiz Carlos estamos nos despedindo se você quer também dar uma palavra e a gente está caminhando para encerrar com a sopa já estava com hipoglicemia mas achei muito interessante o debate de vocês né e assimilei muitas coisas teria muito a falar e acho que é uma discussão que tem que prosseguir talvez a gente fazer seguidamente pelo menos uma vez por mês essa questão da nova fotografia né porque a fotografia do século 21 é uma fotografia será totalmente diferente porque milhões de novos fotógrafos vão surgir a democratização do ato de fotografar é uma coisa irreversível e bem só vai fazer bem a arte fotográfica né porque essa democratização por exemplo você tem hoje uma quantidade de meninos de 10 11 anos fotografando eu tenho bisnetos que já estão fotografando e com sentido de composição impressionante é essa nova fotografia que vai exatamente ser aquilo que o ideal do Cartier-Bresson a fotografia espontânea sem ser sem ser um processo intelectualizado ela é um reflexo a fotografia de uma sensibilidade para o que você vê isso é que o Cartier defendia que você você Sérgio tocou nisso na fotografia encenada e na fotografia como o Cartier-Bresson chamava o momento decisivo porque tudo que você vê o fotógrafo não pode ser uma pessoa egocêntrica tem que ser uma pessoa ligada para fora dele e em torno dele ele tem que estar atento à vida o tempo todo não à sua vida é a vida dos outros entendemos para poder colher o momento decisivo em que a coisa acontece aí é que a fotografia do século 21 vai ganhar milhões de adeptos porque esse você vê na na fotografia do do chamado como é a auto 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 imagem como é que ele chama selfie né a selfie você às vezes vê composições incríveis talvez então Sérgio eu queria lhe propor que uma vez por mês se estabelecesse uma pauta para discutir porque é muito interessante muito necessário não é interessante então é necessário não é necessário não anotado algo que a gente aqui por exemplo voltando ao Luciano ou seja voltando ao Luciano mas só uma questão nós precisamos caminhar para o encerramento Luiz mas queria só anotar a sua sugestão acho que sim vamos pensar nisso né mas a gente eu acho que agora temos que realmente encerrar a gente foi além do que a gente vamos vamos em frente de tempo quero agradecer muito a todos quero agradecer muito é não não agradecer a todos aqui nós não não a sua sugestão faremos faremos Luiz faremos que é muito importante agora queria então para agradecer a todos que estão aqui conosco Luiz Carlos Baceto Evandro Tiago Érica Victor agradecer a presença também do Tardam do secretário Piuba e principalmente agradecer a presença de todos que tiveram conosco aqui ao longo desse longo tempo de conversa duas horas e quinze muito além do que a gente pensou não peço desculpas pela extensão mas por outro lado reforço que é ao mesmo tempo uma oportunidade de homenagem a um trabalho muito importante da fotografia brasileira que foi o trabalho do Luciano Carneiro e uma homenagem e uma oportunidade de ter feito isso que fizemos que é uma confluência de experiências de gerações diferentes ligadas à imagem e com a gente que o Luiz Carlos deixa ligado um pouco a essa questão do futuro da imagem das novas gerações que é algo absolutamente importante a gente sabe que isso está num contexto de profunda transformação e eu acho que ele deixa uma visão que eu acho que é de esperança positiva inclusive no poder da imagem como linguagem como linguagem individual como linguagem democrática então eu queria encerrar por aqui não sei se por uma questão de tempo eu diria que Tardam também está presente conosco então eu estou fazendo já o encerramento né tá bem então com isso queria realmente agradecer nós vamos realmente ter que encerrar alguma questão muito curta Evandro só queria falar muito rápido eu não queria deixar de dizer Sérgio de parabenizar por sua dedicação e da forma afetiva com que você fez esse trabalho assim eu acho que você não só foi um pesquisador frio a gente sente você nas nossas conversas no livro nas suas falas enquanto você se envolveu com esse projeto então eu só queria deixar isso registrado assim parabenizar e agradecer essa tua contribuição esse teu fiozinho da memória esses fios perdidos que estavam na memória da fotografia que você puxou de muitos outros fios que estão perdidos por aí então parabéns aí ao estudo e a você um minuto um segundo um minuto esse livro foi tão importante tão gratificante obrigado esse livro foi tão importante tão gratificante Evandro curto e depois um segundo um segundo esse livro foi tão importante tão gratificante pra nós todos aqui que ficaríamos aqui até a meia-noite de hoje falando desse trabalho muito obrigado muito bem muito bem e aí Obrigado.